A justiça brasileira é competente para definir partilha de dinheiro depositado no exterior em caso de divórcio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma julgaram o recurso especial de uma mulher que pedia a divisão de bens depositados em conta no exterior, adquiridos durante o casamento. De acordo com o processo, a ação de divórcio foi ajuizada no Brasil pelo ex-marido estrangeiro. Na época, o casal possuía 208 mil dólares, o equivalente a 730 mil reais em uma conta nos Estados Unidos. O juiz de primeira instância reconheceu o direito da mulher de ficar com metade do valor, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudou a decisão, por entender que a justiça brasileira não pode decidir sobre a partilha de bens que estão situados fora do país. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, reconheceu o direito de crédito à ex-esposa, mesmo que a execução dependa de uma solicitação a ser analisada nos parâmetros do direito internacional. Por isso, a decisão da justiça fluminense foi anulada.